Estando o destilado pronto, a próxima etapa é a maturação. Mesmo você escolhendo diversas fontes de malte, diferentes maltes, com sabores e aromas diversos, grande parte da qualidade do uísque, em torno de 70%, é quanto ao seu envelhecimento em barris de madeira. É durante essa etapa que vão ocorrer diversas reações para melhorar a qualidade sensorial da bebida. Hoje tem-se o conceito do uísque tradicional em barris de carvalho, o tradicional uísque escocês e também o tradicional bourbon americano. Esse conceito vem sendo mudado da mesma forma que tem ocorrido com a cerveja, que é a cerveja tradicional alemã hoje, em diversos países estão se fabricando em diversos estilos. O uísque também tem essa possibilidade de fabricar com possibilidade de diversos aromas e sabores diferenciados, sem seguir esse padrão que é tradicional. Em se tratando do uísque fabricado em casa, que não pode ser comercializado, ele tem como objetivo satisfazer os seus desejos, aromas e sabores. Com isso você pode variar o tipo de madeira, o tempo de envelhecimento, de maturação.